Sim, momento tenso da lua de mel Oi, acabei de acordar, acordei assim O sono é mais importante do que um blush e um rímel A situação de jegue Que festa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu tô aqui com um convidado mega especial, que vocês amam quando Davi aparece Oi pessoal, tudo bem? Então pra aqueles que são novos aqui, Davi é meu marido Consegui pegar ele um pouquinho hoje pra fazer um vídeo pra vocês Sobre a nossa lua de mel Não, não era pra contar ainda Ah, que burro Eu sempre vou estar no final já Torta Estou com esse look hoje, um vestidinho azul Porque eu estava usando esse exato look há 5 anos, um pouco mais de 5 anos Na nossa lua de mel Aê! Se você ainda não acompanhou toda a nossa história, a gente fez toda a nossa história pra vocês Desde o dia que a gente se conheceu, o pedido de namoro, o pedido de casamento O nosso casamento, a festa, enfim, tá tudo aí Eu vou deixar no card aqui toda a playlist da nossa história Então se você não viu ainda, pega a pipoquinha aí pra assistir com a gente que tá super legal E temos altas revelações aí pra falar pra vocês Então não sai daí, já vai logo se inscrevendo Já deixa o seu joinha se você gosta de vídeos da nossa história Pra gente continuar, né? Tem muita coisa ainda pra falar Tem pra falar sobre como que foi a adaptação quando a gente começou a casar Quando a gente começou a casar Os caras fazem um processo Hoje a gente passou a nossa lua de mel aqui no Caribe, lá em Bahamas Foi muito legal Gente, a gente nem tinha ideia que um dia a gente ia acabar morando no Caribe Tipo, nem era meta, né? É Tipo, morar no Caribe, não? Pra mim não era nenhuma possibilidade Exatamente Então a gente fez um cruzeiro de quatro dias saindo de Miami Foi assim, espetacular A gente teve sorte, pegou sol todo dia, né? Até demais Demais Vocês vão entender Tá, então vamos começar com o primeiro, assim, momento tenso da lua de mel Que foi assim que a gente chegou em Miami Então a gente se casou numa sexta No sábado a gente já pegou o voo pra Miami Porque o cruzeiro saía do porto de Miami E vamos passar pela imigração E de repente eu percebo que eu não estava mais com o meu casaco Eu olhei pro Davi e falei A gente tem que voltar? A gente tem que voltar e pegar o casaco? E eles têm uma regra, né? No avião A partir do momento que você sai do avião Você não pode mais voltar Por questão de segurança, né? E quem conhece o aeroporto de Miami Sabe que é muito, muito grande E a gente já estava perto da imigração E eu falei A gente tem que voltar O Davi não estava entendendo porque eu tinha que voltar Mas mulheres de plantão Não vão me entender, gente Era um casaco Burberry maravilhoso Não podia deixar ele pra trás E eu falei A gente tem que voltar Ela falou Ah, tem lá um casaco Burberry lá pra pegar pra mim Eu falei O que é isso aí? Pra mim era casaco qualquer um aí Da 1999 Eu falei Não, deixa isso pra lá Isso aí Casaco Blueberry Casaco Blueberry Quem liga nisso aí Eu falei Não, bom Não tem jeito, né? Então Mesmo fazer assim Você fica aqui Na imigração me esperando E eu vou lá tentar Falar com o pessoal Ver se eu consigo Pegar esse casaco Eu não sabia dessa regra Que não podia entrar na época Eu achei que era só chegar lá E o tiozinho te entrega O que você precisa Fui lá Pegar o casaco E você E eu fiquei esperando Só que ele demorou Fiquei muito tenta Tipo Será que deu certo? Será que não deu? Aí a esperta Que em vez de só ficar No lugarzinho não Foi querer ir atrás dele E nessa a gente acabou Se desencontrando Gente Essas foram as primeiras horas Da Lua de Mel Foi a saga Pra buscar o casaco O Burberry E ele conseguiu De repente Eu vejo no final do corredor Ele chegando com o casaco Tipo Fiquei implorar pro pessoal lá Pra me deixar entrar Tipo Por favor Acabei de me casar Já vou Na sala Já vai acabar com a minha raça Por favor Me deixa entrar Então digamos Começou com emoção Já a Lua de Mel Aí tá Aí estamos indo lá Pro cruzeiro E tal E eu tenho labirintite Então eu fiquei com muito medo De sentir enjoo no navio E era a primeira vez Do Davi No cruzeiro também E eu fiquei Eu pensei Bom Vamos tomar Dramin Porque assim A gente pode chegar Não vai sentir Enjoo e tal Quem aí já tomou Dramin? Me fala aí Nos comentários O que que acontece Quando você toma Dramin Dá sono galera Um sono assim Animal Então assim O que que aconteceu Nas primeiras horas Assim que a gente chegou No cruzeiro É A Lua me deu esse remédio Eu falei Ah tá Vou tomar Aí depois de umas horas Nossa eu tava acabado Tava com muito sono E era tipo Plena tarde Sabe Era duas, três da tarde Eu tava tipo Acabado com sono Assim Então tá lá Tendo aquela festa De despedida Que o cruzeiro tem E os dois aqui Dormindo A gente já pagou Tipo Total mesmo A gente não conseguiu Nem ver a despedida Do navio Da cidade E tal Viva usada No primeiro dia A gente literalmente Capotou Agora hoje em dia A gente já não toma Não Dramin Cruzeiro Não A gente usa outras técnicas Tem pulseirinha Pra não sentir enjoo Mas Dramin Esquece Então gente Tem aqui uma Confissão Uma curiosidade Pra fazer Sobre essa Linda pessoa Então você tá lá Acabou de casar Aí você vai dormir Partindo da pessoa Você só quer ficar assim Juntinho E aí tá Fala boa noite Pra ele De repente O que é essa pessoa Maravilhosa Me faz Ele pega aqueles Negocinhos laranja De construção Que você coloca Sabe Pra você não escutar Barulho Como se a pessoa Aqui fosse Tipo Sei lá Ter um motor Na boca Que arrumca A noite inteira O cara já vai lá Coloca E fala boa noite E coloca o negocinho De motor E vira pro outro lado E eu fico tipo Ah então boa noite Tá bebê Dorme bem Quando eu morro Bom deixa eu me defender né Tem o meu irmão Nico Eu sempre assim A gente sempre dividia quatro E ele roncava demais Demais Então eu sempre me acostumei A dormir com essas coisas Então eu pensei assim Ah tô acostumado a fazer isso Então tem que colocar Uma coisinha de cera No ouvido Valeu hein Nico Valeu Cheico Aí eu tive que colocar então Esse negocinho da construção Porque eu falei Ah eu tô acostumado Bem sozinho Então preciso ter barulho Assim silêncio total Sabe aí Foi malzinha então Que eu tava suadando Naquela época Mas não foi a primeira noite Depois Depois eu não vi uma bronca E o pai Uma bela bronquinha Básica Mas aí ele não fez mais não Foi só Foi só a questão Tipo realmente De acostumar Todo dia de manhã E não foi só No lado de meu não Foram as várias Primeiras semanas de casado Eu fazia isso Eu queria acordar plena Né gente Eu tipo plena Maravilhosa e tal O que eu fazia Eu colocava O meu despertador Bem antes do dele Tipo assim 40 minutos antes do dele E eu acordava Eu ia lá Escovava o dente Passava rímel Passava blushzinho Penteava o cabelo Aí eu ia pra cama Eu deitava Assim Tipo múmia Como se nada tivesse acontecido Aí ele acordava Aí ele olhava pra mim Eu estava lá Plena Tipo Oi Acabei de acordar Acordei assim Hashtag Só que não Né Só que não Depois de umas semanas Eu deixei isso pra lá E falei Meu O sono é mais sagrado O sono é mais importante Do que um blush E um rímel Então Tu casou Agora Tem que ser assim mesmo Eita Eita Agora aquela hora Tensa de ver Essa tela rachou Eita Não rachou Aí beleza Aí Jep 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 Ah Tava 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 Aí depois A gente tá lá no cruzeiro E o cruzeiro Vocês sabem que eles param Em certas cidades Ou ilhas E aí você vai lá E você curte a ilha Por um dia inteiro Aí você tem que voltar A certo horário Aí essa pessoa Aqui Nunca morou na praia Na vida Nunca esteve Exposta ao sol Constantemente Morou no interior A vida inteira Na roça Respeita a roça Galera da roça me defendam aí nos comentários Aí ela chega lá O sol de 40 graus E acha que pode passar o dia inteiro Tomando sol sem protetor A questão não é nem tipo de achar Mas gente, quem aí se identifica Aquele desespero, quando você vai pra praia Você quer voltar o que? Bronzeada Você quer voltar com aquela cor maravilhosa Tipo, hashtag fui pra praia Se você não volta bronzeada, você não foi pra praia Então eu pensei assim Qual é o melhor jeito de eu me bronzear rápido? Não passar protetor Nossa, que dia lindo, bebê Então vamos lá fora, lá? Sim, tô muito animada Deixa eu só passar um protetor aqui Pra quê? Não, passa protetor, né? Só usando lá fora Que pesado, quero me bronzear Tá bom, então Se eu não passar protetor, eu vou ficar com aquela cor marrom maravilhosa Cor do pecado Só que não Eu fiquei cor de camarão Doeu tanto Doia tanto que só o vento Soprava em mim E eu já quase chorava De tanta dor Eu lembro Aí a gente foi lá de noite, né? Isso foi de dia Que elas queimam Aí de noite A gente foi pra janta, né? Aí ela tava lá com o vestido dela e tal Passou um batom bem vermelho Assim, aí o garçom Tipo, a louca, né? Você já tá vermelha e passa o batom vermelho Que parabéns, né? Ótimo escolho É, beleza Combinou tudo Aí o garçom chega a nossa mesa E fala Ah, e aí? Tudo bem, pessoal? Beleza? E aí depois fala assim Nossa, você tá combinando certinho com o seu batom vermelho A sua pele tá igualzinho o seu batom vermelho Demorou uns dias pra parar a dor, né? Não, demorou a lua de mel inteira Tipo, acabou Aí acabou a lua de mel Porque aí no dia seguinte a gente parou no porto de Key West E a gente tava super animada pra ir lá Nosso passeio foi andar cinco minutos Vai pra farmácia Comprar aqueles cremes de queimado E aí vai e volta pro navio E fica o dia inteiro no quarto Porque ela não podia ficar um pouco no sol Porque acabava com ela Foi uma queimadura do quê? Qual é a classificação? Classificação de jegue Que besta! Ela já aprendeu a lição dela Agora ela sempre passa protetor Não saio de casa sem protetor Me loto o fator Sem Não saio de casa sem protetor Eu aprendi minha lição É, então gente Apesar de tudo isso que aconteceu A gente se divertiu muito Foi uma viagem inesquecível Então gente Se vocês quiserem que a gente continue com essa série Dá muito joinha aí Não esquece desse joinha aí Já me larga aí o joinha pra gente Pra gente continuar Como vocês perceberam Assim que você junta as duas pessoas Que não estão acostumadas, né? As coisas não vão assim Então conto de fato Quantas pessoas imaginam ou não É engraçado Esse começo de adaptação, né? E o nosso começo Assim que a gente chegou Na vida real de casar Também foi muito engraçado Eu tenho muita história pra contar Então se vocês quiserem A gente pode continuar Só deixa aqui nos comentários Dizendo A gente ama ler os comentários A gente ama saber de onde vocês são Suas histórias Então abaixa aqui nos comentários Fala onde vocês sonham Pra sua loja de mel Ou conta onde vocês passaram O loja de mel Se vocês já estão casados e tudo A gente adora saber Essas informações Então coloca aí pra gente saber Sim, vai ficar super curioso Pra saber onde vocês foram Onde vocês sonham ir Pra loja de mel de vocês Então é isso, gente Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Até mais, pessoal Tchau Eu amo você Vamos, gente Acabou nosso cruzeiro Faça as palavras finais Gente, acabou o cruzeiro Agora eu vou estudar Que é a coisa mais massa da minha vida Aí eu vou sentar E nunca mais eu falar com ela Mentira Eu vou fazer assim, todo dia Ele me ama, gente Então ali ficou nosso cruzeirinho Estamos indo embora Foi muito bom E agora é hora de dar tchau Ali ele indo embora Me deixando, abandonando Como sempre E eu tô sendo fofa Tchau